Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe, meu queridão, faça como o nosso amigo também Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais E aí, vamos tirar a M4? Oxe, eu tô de HK, filho, tanto faz pra mim Tá bom então Quer ver só? Vai comer aonde? Ó, me dá pelando aqui, ó Ó, um pezinho Ó Mano, eu só sinto que cê foda, cara Eu não vou mais fazer a porra do entre, cara Ah, o cara tá dentro do ar, mano Faz o entre aí, vai Tá dentro do bom, meu cara Vai comer Mais uma, cara Gostei Gostei Ganhei Gostei 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 Barotei Básico dos caras Gostei Gostei Em 2 eu não faço Peguei um B Caralho, os caras fizeram 3 gemas A missão foi um sucesso, o Blacklist venceu Ah, falei para você pegar a terra B B B B B B C A missão foi um sucesso. O Blacklist venceu. Faz teu nome no ar então. Igual a mais dinheiro. Saiu ainda. Olha como vai o caralho. Um B, um B, um B. Um B, um B, um B. Vencemos. O Global Risk venceu. Isso nem sequer é uma missão. Ele grudou na parede fingiu que tava subindo, Luiz. Aham, deixou o cara pegar. Tem rampa, tem rampa. Granada! Outro rampa? Batemos, ok? A-Sight. A-Sight. Ganhei o cara lá. Ok. Vencemos. O Global Risk venceu. Smoking Grenade. Smoking Grenade. Flash! Flash Bomb. Fire in the hole. Fire in the hole. Vencemos. O Global Risk venceu. Flash Bomb. Fire in the hole. A-Sight. Granada. Fire in the hole. Flash. A-Sight. B-Sight. 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 A-Sight. B-Sight. 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 Nencha três não da base. Espera aí. B-Sight. Meu Deus cara, que flash é essa meu amigo? Que cara do time faço cara? Todo mundo junto, pô! Pô, vai, vai, entrega, vai, vai! Foi um sucesso, o Blacklist venceu! Conheço o bucetalante? Conheço não. Tá, então. Tô interessado nessa carne aí, mano. É do que? Interessada? Quero saber o sabor dessa carne aí. Ela é boa, mano. Quantas horas aí? Uma hora? Ou cinco minutos? Uma hora não dá, não. Eu não aguento cinco minutos, mano. Como que fica aí, cara? Cinco minutinhos. Ah, dá pra aquecer. Muito fácil! Aquecimento. Cinco minutinhos dá pra aquecer. Aí, ó, mandar salve pro cara, maninho. Mandei, mandei! Salve, tadinho. Ó, ó, manda salve, manda! Mandei, mandei, mano. Sai, olha aí, ó! Nossa, muito cego, cara. Mais um ano, mais um ano. Rapaz, fez um entry. Agora eu quero ver o teu... O teu after plant. Ó, o time aqui, velho, assinando tudo, ó. Olha só, rapaz. Eu feio. Desgraçado. Vai vir um quase tá agulado, tá? Nossa, aqui. Caralho, isso. Tá feio. E a situação. Calmo, calmo, calmo. Calmo. Olha a dança. Calmo. Calmo. Ó, ó, ó. Calmo. A missão foi um sucesso. O Blacklist venceu. Flash Bomb! O que é que a gente vai causar B... B-Camp, cara? E... Everton, né? O nome dele é Everton, cara. Ele é o único. O cara cai naquilo, isso. É só? É, ele vai ter que grudar. Nada, pô. Eu não vou lá. É muito forte. ило. Aqui é ó. Eu tô chovendo. Ath-W немножinho com seuино. 50... Tubo, 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 tubo. Costa. Isso aí eu acho que era das costas. Não, dá pra ir. Ué, todo mundo leal. A missão foi um sucesso. O Blacklist venceu. Nem de mim, mano. Essa porta é cravadinha. Você consegue, né? Smoking grenade. Smoking grenade. Mais granada. Fire in the hell. Tá bem que tem eu, né? Tá bem. Tá bem que tem eu, né, mano? Cara, eles ficam de vida, tá? Ponte aqui. Fire in the hell. Ponte, ponte, ponte aqui. Vencemos. O Global Risk venceu. Pia do barco. Ponte, salvei, cara. Tchau. tipos. Punch. Tunc. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto